Salve minha nação rubro-negra, aquele abraço pra você conectado e conectada com o meu, com o seu com o nosso panorama rubro-negro, panorama de todos os rubro-negros que torcem para o Esporte Clube Vitória neste assunto, ou melhor, neste vídeo, a gente vai trazer um assunto seríssimo e que pode envolver o patrocinador master do Esporte Clube Vitória, que é uma bete, isso mesmo fique até o final deste vídeo, que você vai ter aí todas as informações a respeito dessa situação envolvendo as bets no Brasil mas antes eu queria pedir aquele favorzinho que eu peço sempre, deixa o like, viu? chegou no vídeo, deixa o like, que é importante para que o YouTube possa fazer a entrega do conteúdo a mais torcedores do Esporte Clube Vitória e a torcedores no esporte em geral que gostem de futebol e que se interesse por este tema e se você não for inscrito ainda, ou inscrita no Panorama Rubro Negro clique aí no inscrever-se, inscreva, ative o sino para receber as notificações toda vez que a gente divulgar um novo conteúdo lembrando a você que o Panorama Rubro Negro tem oferecimento do Núcleo de Glaucoma da Bahia da Natural Gold Brasil, de Dr. Adriano Sacramento Cirurgião Dentista especialista em prótese e do Ludovica Centro de Educação Profissional mais debate pronto, vamos lá, direto aqui para o assunto deste vídeo sem demorar muito aqui na transmissão desse conteúdo não tem nenhuma novidade aí com relação a essa regulamentação das apostas esportivas no Brasil e consequentemente das casas de apostas, dos sites de apostas esportivas e o Ministério da Saúde, da Saúde, é, é, tem a ver né Ministério da Saúde que a saúde mental está levando muita gente a se viciar nas apostas e isso tem, vai com certeza causar um grande impacto na economia brasileira prestem muito bem atenção nessa questão das apostas esportivas olha o que eu estou falando agora, no futuro vocês vão ver o que vai acontecer né, porque tem muita gente, infelizmente, muita gente viciada em apostas você vê, vocês percebem aí a situação do Tigrinho, né é, várias matérias, várias notícias de pessoas que perderam fortunas aí com esse site do Tigrinho e nas apostas esportivas não, isso não é diferente, tá mas vamos lá, o assunto aqui é a regulamentação das apostas esportivas não, das casas de apostas no Brasil, tá e o Ministério da Fazenda está aí, essa, essa matéria esse texto aí, o título do Globo Fazenda divulga hoje, Ministério da Fazenda, né vai divulgar hoje, terça-feira, 1º de outubro a lista de bets e sites ilegais bets, né, no caso, sites ilegais que devem ser retirados até o dia 11 tá, está aí a manchete do Globo o Extra, governo vai divulgar lista de sites de apostas autorizados a funcionar no Brasil ou seja, vai divulgar a lista de sites que estão autorizados e, não sei se chega a 200 e diz que tem mais de 500 sites que não serão autorizados, tá por isso que a gente tem que ficar de olho tá aí a matéria do Extra o Zero Hora, Ministério da Fazenda divulga nesta terça-feira a lista de bets autorizados a operar no país Betis, daí o Zero Hora manchete do Zero Hora manchete do Estadão Betis, como saber se o site de apostas esportivas que você utiliza está regulamentado ou não tá, é você vai saber hoje quando o Ministério da Saúde Ministério da Saúde, rapaz Ministério da Fazenda o Ministério da Fazenda divulgar Metrópolis, tá aí veja a lista de bets que pediram autorização a fazenda dentro do prazo ou seja, quem pediu no prazo pode ter autorização ou não quem não pediu no prazo aí a situação vai ser complicada e aí o torcedor do Vitória está preocupado por conta disso aqui a BetSat a BetSat é a patrocinadora master do Vitória a BetSat, se eu não me engano aqui é o único clube do Brasil que a BetSat patrocina o Vitória tá e a BetSat pode entrar nessa lista aí de sites de apostas consideradas ilegais eu procurei saber hoje pela manhã já hoje terça-feira na hora que eu estou gravando esse vídeo eu procurei saber qual seria a situação do Vitória caso a BetSat fosse proibida de operar no Brasil Vitória perdeu o patrocínio Vitória já tem um plano B o Vitória já tem informações sobre a BetSat se a BetSat conseguiu regularizar sua situação junto ao Ministério da Fazenda a informação que eu obtive foi que o Vitória não tem informação se a BetSat regularizou ou não é claro que o Vitória vai acompanhar o andamento dessa situação só que ah, e o Vitória? o que vai acontecer? o Vitória vai ficar sem nada na camisa? o Vitória vai continuar recebendo os recursos do patrocínio? a informação que eu tive foi a seguinte a BetSat é um patrocinador é uma empresa internacional ou seja se não funcionar não funcionar aqui no Brasil vai mas vai funcionar fora do Brasil pelo menos até o até o que pelo menos é o que se espera que essa restrição seja no Brasil pelo menos a informação inicial ah, mas a BetSat não funcionando no Brasil qual é o interesse que ela tem em patrocinar um clube do futebol brasileiro não funcionando no Brasil beleza mas o contrato é de dois anos a BetSat entrou no Vitória no início desse ano no início dessa temporada com um contrato de dois anos existe um contrato firmado não sei se a BetSat continuará arcando com as cotas de patrocínio não sei como é que está essa situação aí se houve alguma antecipação então assim o que a gente sabe é que no momento a BetSat continuará estampando sua marca na camisa do Vitória até a segunda ordem até a segunda ordem o contrato é até o final de 2025 então neste momento torcedor neste momento a gente a BetSat continua sendo patrocinador master do Vitória ah mas e se restringir aí vai ter que aguardar o Vitória vai ter que aguardar para saber o posicionamento da empresa da BetSat desse site dessa site de apostas dessa empresa de apostas esportivas na verdade não é um site é uma empresa de apostas esportivas e aí a gente vai aguardar a definição as cenas dos próximos capítulos tudo que envolve Vitória é novela aí são vários capítulos mas nesse momento que eu pude apurar hoje hoje o Vitória continua estampando a marca da BetSat na camisa sim é o patrocinador master do Vitória é até o final do contrato um contrato de dois anos até 2025 vai permanecer assim até o final do ano não sei vai permanecer assim a BetSat no ano que vem não sei mas nesse momento nesse momento a informação que a gente tem é que a BetSat continua como patrocinador master do Vitória vai continuar com sua marca estampada na camisa porque o contrato é de dois anos e é uma empresa internacional e tem que cumprir os seus acordos comerciais se isso vai repito isso não significa que isso vai acontecer tá bom gente então a informação é essa com relação às apostas esportivas mas é bom você ficar muito atento você que tem recurso nas apostas em casas de apostas em sites de apostas esportivas depois da divulgação dessa lista você terá 10 dias 10 dias para poder retirar os recursos porque essas casas serão proibidas de funcionar essas casas que não tiverem nessa lista de divulgada pelo Ministério da Fazenda nesta terça-feira essas casas serão proibidas e os sites serão derrubados os sites dessas casas de apostas serão derrubados então você é torcedor fique muito atento se você tem recurso algum recurso alguma banca que o pessoal chama no popular quem faz apostas esportivas se você tem banca nessas casas de apostas que não serão liberadas não terão autorização no Ministério da Fazenda saque rapaz saque o mais rápido possível eu se fosse eu se eu tivesse alguma banca em casa de apostas eu já tinha sacado desde a época que eu soube que essa situação ia acontecer tá bom então essa informação um grande abraço a todos um beijo no coração de cada um de vocês lembrando que o Panorama Rubro Negro tem um oferecimento da Natural Gold Brasil suplementos naturais saúde natural não tem igual sua saúde nosso maior objetivo acesse o site ngcaps.com.br e conheça todos os produtos da Natural Gold Brasil ngcaps.com.br e núcleo de glaucoma da Bahia além de Dr. Adriano Sacramento cirurgião dentista especialista em prótese e Ludovica centro de educação profissional fui e aí e aí